Ei, ei, ei! Cadê todo mundo? A IEM parece ter evacuado a cidade devido à atividade elevada de inumanos. Parece mais uma desculpa para fazer experimentos perigosos. Eu acho que o seu palpite estava certo. Eles podem estar usando um estoque enorme de núcleos inicializadores. A instalação está fortemente protegida. Espere resistência ao chegar. Quer dizer que eles não vão ficar felizes em me ver? Tô chocado. Isso aqui é uma cidade fantasma. Jarvis, onde tá a instalação? Está poucos metros à frente, senhor. Bonito o mapa, hein, pessoal? Olha isso. Fazia muito tempo que a gente não tinha um cenário de cidade em si, né? E eu diria até que esse aqui é o melhor cenário de cidade até agora. E vocês vejam que a equipe se separou, né? A Kamala e o Hulk foram fazer uma missão. O Tony Stark veio fazer essa daqui. Eu confesso que eu tô um pouco preocupado com relação à fraqueza do Homem de Ferro. O Homem de Ferro tá bem fraco nesse momento aqui do jogo. Ótimo. Não podemos deixar ninguém se machucar dessa vez. Mas já tem umas patrulhas ali, olha. Acho que se eu for avistado já era. A gente vai acabar tendo que brigar se eu for avistado. Já fui avistado, inclusive, né? É, eu acho que eu acabei fazendo besteira aqui, mas tudo bem. Tá valendo, né? O importante é tentar eliminar todo mundo. Ó, vamos usar o ataque especial. Vocês lembram que eu tinha equipado esse daqui? Que é segurar o quadrado, aí ele dá uma pancadona. É, o Homem de Ferro, vamos pra lá? Vamos na direção deles. Oxi, não dá muito certo isso aí não, hein? Eu tentei dar o ataque carregado, eu tenho que ficar bem embaixo dele mesmo. Bem em cima, no caso. Ó, pra ir pegar direito. Caramba, bacana demais, né? Vocês viram aí? Eu consegui eliminar o inimigo tudo do alto mesmo. Pronto. Sério, pessoal, tô bem surpreso. Tá muito bonito a cidade, tá muito bonito. Imaginem só o mundo aberto, o jogo dos Vingadores, mundo aberto, com esse gráfico aqui. Como seria legal? Não sei o que que é isso aqui ainda também. Tem que ir pra lá, aparentemente, mas vamos ver, né? Poxa, até um, sei lá, um jogo de mundo aberto qualquer, né? Com esse tipo de gráfico aqui, ficaria lindíssimo. Sério, tá muito bonito, pessoal. Muito bonito mesmo. Vários inimigos detectados perto do laboratório. Cuidado ao chegar. Não dá pra saber se eles são inimigos até que comecem a atirar em você. Há um baú com equipamentos por perto. Há uma unidade especial inimiga perto da sua localização. Pode ter itens úteis se for derrotada. Há um baú com recursos especiais... Não, vou tentar derrotar esse pessoal aqui. Ele tá falando aí que tem baú interessante por perto. Ele me recomendou atacar a galera aqui. Vamos ver se eu consigo. Tá, o guardião foi embora. Tem inimigo ali em cima, né? Olha lá. Aquele ali foi. Tem que tomar cuidado com o que tá em cima. Nessa, é você, não é? Na verdade eu tô falando você, mas é uma máquina. Uma torreta. Tava achando que era um humano atirando com uma bazuca, alguma coisa assim. Vai, Homem de Ferro. Isso, ainda bem que ele dropou vida aqui. Quase que eu morri. Pô, tipo, muito pouco eu não morri. E reparem que ele nunca mata os personagens, né? Isso aqui é bem interessante, porque ele é um herói. Então ele tem que dar exemplo. Então toda vez que eu... Bato no inimigo, né, e tal, ele meio que fica desmaiado. Por favor, sigam para a saída mais próxima. Não levem seus pertences. O estado... Não, aqui lascou, né? Tem que fugir aqui. Eu lembro que o Jarvis tinha falado de algum baú por perto, né? Mas eu não vi nada. Coloque-me no alcance da caixa de acesso deles por tempo suficiente e eu garanto a entrada. Mantenha as unidades da AIM fora do alcance ou o rack pode ser interrompido. Eu acho que eu estou usando o míssil, pessoal. É, né? Eu equipei os mísseis. Eu não sei se vocês lembram, eu comprei o míssil. Numa parte aí do jogo, né? Dá para ver que está bem forte. É muito bom, né? Usar o míssil. E aí como é que faz para trocar? Repulsou o foguete. Ó, repulsou. Que é aquela rajada de energia. E o foguete que são os mísseis. Eu acho que o foguete é bem mais forte, né? Me pareceu. Vixe, vou ter que fazer encher a barrinha aqui, hein? É a mesma coisa que teve no vídeo passado aí. Puxa, ele desviou. Vamos lá, olha. Ah, virou Hulk Buster, pessoal. Olhem só que legal. Que isso, pessoal. Muito bonita a armadura, né? Sensacional. Agora eu vou conseguir limpar a área fácil aqui. Olhem isso, pessoal. Que isso. Está muito maneiro a armadura. Estou muito surpreso, sabe? Com a qualidade visual da coisa. Está muito legal. Ó, venham me atacar. Não vou para perto de vocês, não. Com todo respeito. Eu vou ficar aqui enchendo a barra, né? Que é necessário. Eu vou ficar derrotando eles à distância. Ainda mais que eu estou com o Hulk Buster, né? Para que eu vou arriscar? Vamos ficar aqui mesmo. Ah, acabou. Já passei do primeiro Firewall. Dá vontade de ficar direto usando aquilo, você viu? De tão legal que é, né? O Hulk Buster. Baita armadura. É quase que jogar com o Hulk, né? Só que com tecnologia. Com a opção de você atirar de longe. Tem essa mecânica diferente, né? Agora eu consegui revidar. Só está faltando você, né, meu filho? Cai, pessoal. Brincadeira, né? Será que falha a missão toda? Será que eu tenho que recomeçar tudo? Ah, não. Voltou daqui, né? Beleza. Então, qualquer coisa, pessoal. Eu simplesmente corto o vídeo, né? Felizmente, eu já estou aqui. Tranquilo. Batalha de gigantes aqui, hein? Eu equipei a Hulk Buster contra aquele robôzão que eu tinha morrido da outra vez. Foi muito mais fácil. Não tem como comparar, pessoal. Eu acho que era isso que eu tinha que ter feito da outra vez, né? Guardar para uma ocasião especial a habilidade. Deixa eu ficar aqui, porque eu tenho que continuar com a questão do objetivo. Senão eu não passo. Mas, sério, eu acho que tinha que durar mais a Hulk Buster. Olha só, dura quase nada. Seria bom que durasse um pouco mais. Foi. Olha só. Finalmente. Finalmente. Senhor, agora que invadiu os sistemas de segurança da A&M, tenho leituras aprimoradas que sugerem que esta pode, de fato, ser uma fonte de energia muito maior. Então, não são aqueles núcleos? É difícil dizer. Mas a detecção da nossa intrusão levou a A&M a iniciar uma sequência de autodestruição. Com base no tamanho da assinatura de calor... Deixa eu adivinhar. Vai demolir quarteirões. Correto, senhor. Bom, eu não vou deixar a A&M destruir a nossa cidade. E agora? Lascou, né? Pelo jeito vai se autodestruir essa... Esse prédio, essa instalação aqui. Ok, vamos ver o que está causando toda essa confusão. Foi basicamente um loading isso aí, um loading disfarçado. Eles colocam a gente num elevador o que está acontecendo na verdade e que o jogo está carregando alguma coisa. É, não deu pra fazer muita coisa não, mas tá bom, né? Eu foquei nesse aqui primeiramente. Não sei se vocês tinham percebido, porque ele tinha um escudo, né? Eu imaginei, ah, vou destruir... Vou eliminar a pessoa com o escudo primeiro e depois eu foco nos mais fracos. E detalhe que, assim, eu estou jogando com o Homem de Ferro fraco, teoricamente, que ele não está upado. E mesmo assim não está tão complicado não, né? Teve aquela vez aí que eu morri, mas eu morri mais porque... Eu deixei o inimigo mais forte para o fim e eu estava sem vida. Mas, assim, está dando para jogar mesmo... Estando não tão forte como o Tony Stark, entendeu? Pronto, o Hei está destruído. Um socão da Homem de Ferro... Para lá, na verdade, né? Seja lá o que estiver atrás dessas portas. A I.M. está disposta a destruir tudo para esconder. Ah, não. Isso não é bom. Nada bom. É a tecnologia do meu reator Ark. Mas, gigante, isso pode matar cidades. O que a I.M. está pensando? Foi para você, bonitão. Tem que enfrentar dois robôs. Brincadeira, hein, jogo? Tirar esses amplificadores é a única forma de desligar. Já vamos lançar o raio ali nele. Caiu, Miniferro. Vai, isso. Consegui contra-atacar. Consegui contra-atacar de novo, hein. Mandei bem. Estou ficando bem atento aqui para conseguir contra-atacar às vezes, ali. Para não ficar tomando muito dano. Tem um objetivo ali que é destruir todos os núcleos. Eu vou ter que ver como fazer isso. O problema aqui é que eu estou ficando sem vida, né. Pega a vida aí antes que eu morra. Vamos lá, Miniferro. Tá, o guardião já era. Foi um. O bom é que toda vez que eu defendo, parece que eu acabo defendendo para todo mundo. Vocês perceberam? Parece que a defesa pega em todo mundo. Não pega só no inimigo que está para me bater, não. Parece que vai para todo mundo. Ó, que nem agora. Estão vendo que eu afasto todo mundo? Parece que é para quebrar aquilo. Agora, como é que eu faço para quebrar? Eu não sei, né. Ó, ataquei um míssil ali. Parece que não aconteceu nada. Ah, pode ser desse lado aqui, né. De repente é desse lado que eu tenho que bater. Faz até sentido. Pegar um pouco de vida aqui. Eu tento bater desse lado, olha aí. Deve ser o lado vulnerável da coisa. Com licença, Lakaio. Deixa eu enfrentar aqui o negócio. Foi um grandão, hein. Felizmente foi um grandão. Foi esse pequeno aqui também. Vamos tentar destruir isso aqui o quanto antes. Pior que são quatro. Caramba, isso aqui vai demorar a Bersin. Mas tudo bem. Vamos lá. Acho que meio caminho já está andado. Porque eu acho que eu já destruí bastante inimigo, né. Ainda faltam vários núcleos, senhor. Eu acho que mereciu ouvir. Bom trabalho, Diego Luiz. Olha eles vindo aqui. Eles não vão me deixar em paz. Nossa, esse aqui é aquele... Que é super forte. Foi para esse inimigo aí que eu morri várias vezes no episódio passado. Sinceramente, eu não sei o que eu vou fazer para derrotar isso. Eu tinha que carregar Hulkbuster, poxa. Para ter chance contra esse pessoal ali. Olha, eles já estão vindo para cá. Pronto, aqui foi. Agora corre. Corre antes que eu morra. Isso, vai. Vai, corre, Homem de Ferro. Vai. Isso. Pega a vida. Estou seriamente preocupado porque aquele inimigo ali com a armadura vermelha, esse aqui, ele é muito forte. Estão vendo aí, né. Olha o tanto de dano que ele me deu. Pegar a vida para não morrer. Isso. Vem cá. Chega mais. Pronto, foi um. Nossa, eu vou morrer. Vou muito morrer para esses daí. Não tem como, pessoal. Sério, eles estão muito fortes. Quando é que vai carregar aqui a habilidade da Hulkbuster? Se não carregar, não vai dar. É o que eu estou tentando. Tem mais vida aqui, por sinal, se era na fase? Ah, Hulkbuster está pronto. De repente, quem sabe agora eu tenho uma chance. Pronto, Hulkbuster. Vamos lá. E aí eu vou direto nesses daquele armadura vermelho, que são os mais fortes. Ó, o Synthode de Elite, o nome dele. Foi. Um deles foi, mas acho que são dois, né. Outro está lá. Vamos nele. Vamos mirar nele. Isso. Prioridade, né. Sempre tem que focar no mais forte. Aproveitar que eu estou forte e focar no mais forte. Poxa, seria bom que eu ganhasse vida aqui também, né, jogo. O jogo poderia me dar uma vida aqui. Poderia ser amigo. Poderia me ajudar. Muito difícil, né. Não, já carregou de novo a Hulkbuster. Que isso, muito bom. Aí, quem sabe, dê para eu passar, né. Estava reclamando que estava difícil, mas já veio carregado. Quebra. Isso. Ó quem está aqui. Estão aparecendo inimigos fortes aí de vez em quando, né. Olhem só. Vamos focar nele. Vamos lá nele. Vamos atrás. Olha o pulo, gente. Com a Hulkbuster. Que legal. Vamos lá. É Transformers. É quase um Transformers. É quase que jogo de Transformers da vida, né. Falando em Transformers, pessoal. Eu sei que tem muitos jogos da franquia Transformers, tá. Eu nunca joguei nenhum aí no canal, mas eu tenho curiosidade, sim, de testar alguns. Eu não sei quando que isso vai acontecer, mas saibam que eu tenho curiosidade. Então é possível que aconteça. Não garanto esse ano, mas quem sabe no ano que vem. O que é verdade é que para esse ano já tem muita coisa programada. Então acho que não vai dar tempo de ser nesse ano. Mas vou ver, né. Vou pensar. Quebra. Pronto. Falta qual agora? Ah, só falta aquele. Falta só o D. Vamos lá. Tá bom, né. Vamos lá. Vamos passar, sim. Consegui derrotar vários inimigos aí no meio do caminho. Tá certo que se não fosse a Hulkbuster, eu não passava, não, né. A verdade é essa. A Hulkbuster foi essencial. Não destruiu ainda. Parabéns, senhor. Você destruiu o reator ARC com sucesso. Bom, eu nunca achei que ia ouvir você falar uma coisa dessas. Vamos recuperar o que dá e cair fora daqui. Tudo bem? Sim. É que eu fiz isso cheio de boas intenções. Era o que eu dizia para mim mesmo. Mas olha o que aconteceu. O reator de D-Gen, o dia A. E agora é isso. Não posso controlar o que os outros fazem com as minhas intenções, mas não posso fingir que não é minha responsabilidade. Estou orgulhoso, senhor. É. Também estou orgulhoso de mim. Falando em problemas, Bruce, Kamala, alguma sorte com os núcleos inicializadores? Trabalhando nisso.